Fala meus irmãos, tudo na Santa Páscoa? Comigo está ótimo, espero que esteja tudo bem com você. Vim aqui para trazer mais uma vez um alerta. Esse não é o primeiro vídeo que eu falo sobre esse assunto e nem será o último, mas eu quero colocar vários vídeos nesse formato para alertar principalmente aquela pessoa desatenta que está atrás de uma oportunidade de emprego, envia seu currículo e rapidamente alguém entra em contato normalmente através do WhatsApp pedindo que mande os documentos. E é normal, você vai mandar seus documentos e entre esses documentos a empresa exige o curso. Normalmente você vai receber a orientação de enviar um certificado correspondente àquela vaga que você está concorrendo. E o que eu quero dizer aqui é sobre os nossos cursos na área de portaria. Então é normal você ser solicitado por aquela empresa contratante o certificado. Normalmente o que acontece? Aqueles alunos que fazem o curso na vertical treinamentos, recebem seu certificado, esse certificado ele é homologado, ele é certificado válido em todo o território nacional. É só consultar o nosso CNPJ em todos os órgãos, órgãos federais, secretarias, principalmente a Receita Federal. Você vai colocar lá no Google, consulta de CNPJ. Aí você coloca o CNPJ que está lá no nosso certificado, vai sair a nossa escola de formação de cursos profissionalizantes, avesticar o treinamento, se autorizado, administrar cursos. Aí vai dizer lá quais os cursos, etc. Tudo certinho. A gente paga caríssimo para ter tudo bem organizado. Pagamos impostos, pagamos taxas, muita coisa. É muita informação para ter tudo de forma legalizada. Isso você sabe como funciona no Brasil, certo? Fiscalização, nós temos uma sede, ficamos aqui no estado de Goiás, na Grande Goiânia, uma das avenidas mais importantes aqui da cidade. Inclusive a avenida chama São Paulo. Para você ver a importância, o nome São Paulo, a maior capital e a maior cidade, a terceira cidade maior do mundo. A nossa avenida recebe o nome de São Paulo. Então nós não estamos aqui escondidos em um prédio, em uma salinha, em um escritório. Não. Nós estamos em uma avenida principal, em uma capital. Aqui são 16 salas de aulas. Só de instrutores nós temos 19 instrutores. Nós somos hoje, sem sombra de dúvida, a maior escola de formação do Brasil referente à área de portaria. Sem dúvida. Anos-luz. Não tem nenhuma especializada com tanta autoridade como a Vestical Treinamentos. Nós distribuímos tanto cursos presenciais quanto cursos onlines. Além disso, nós temos uma campanha institucional, onde nós entregamos cursos para as pessoas carentes, necessitadas, gratuitamente. Então a gente tem uma ação. Enfim, mas onde eu quero chegar nisso aqui? São os maldosos que pegam as vítimas que são vulneráveis àquela vontade de entrar para o mercado de trabalho. A gente sabe que não é fácil. Nunca foi, e hoje também não é, devido a vários fatores, concorrência, falta de incentivo do governo, das empresas terem mais empregos. A gente sabe tudo isso aí. Mas onde eu quero chegar? Você entrega um currículo normal. Eu quero emprego, então vou entregar currículo. E você recebe uma ótima oportunidade de emprego na área, do qual nós estamos falando. Poderia ser qualquer área, porque eles aplicam golpes em todas as áreas. Mas nós estamos falando aqui do nosso nicho, na nossa área específica, que é a área de segurança, especificamente na área de portaria. Aí você entrega seu currículo e recebe o quê? Um convite para fazer parte daquela empresa. E é interessante que essa empresa, ela pega você de tal forma que você nem percebe que você não foi entrevistado, você não foi convidado a comparecer a lugar nenhum, não foi feito uma videochamada, nada. Mas a nossa cabeça anda tão aérea que você recebe uma mensagem no WhatsApp. E essa mensagem do WhatsApp solicitando os seus documentos e a sua certificação que você tem conhecimento sobre a área de portaria. Aí você vai lá e entrega todos os documentos. Entre esses documentos você entrega o seu certificado. Até aí está tudo certo. Passado alguns minutos, que o golpista é muito astuto, mexe com isso o dia inteirinho, ele dá um tempinho e de repente pergunta para você se você tem algum outro certificado que não seja aquele. Aí óbvio, você vai falar, não, eu fiz esse curso de portaria, está aí o certificado, é regulamentado, está aí o CNPJ, o endereço, a assinatura. Tem tudo, é fácil de... Tanto é que qualquer certificado nosso da Vestical Treinamentos vai vir além do CNPJ, vai vir o nosso endereço no rodapé, só dá uma olhada lá. E além do endereço vai estar o nosso site oficial. Então é fácil de entrar em contato conosco. Você vai pegar o site, vai entrar lá, vai ver a nossa escola. Lá ali na escola, você pode nos chamar através do WhatsApp, nós temos todo o cronograma de todos os nossos alunos, um banco de dados, se aquele certificado é válido ou não. Está tudo ok, é fácil de... Inclusive eu fiz isso hoje. Deixa eu ver aqui se eu acho um áudio aqui, espera aí. Fiz isso hoje. Espera aí que eu... Olha aí que bacana. Deixa eu ver. É, porque é muitas mensagens, mas eu acho que eu vou encontrar. É, eu encontrando aqui eu te falo. Não encontrei aqui agora. São tantas mensagens. É, mas vamos lá. Uma empresa... Uma empresa me solicitando, perguntando se aqui... Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Achei. Não vou mostrar o número, mas vou pôr o áudio aqui, ó. Eles mandam mensagem, senhor. Vamos lá. Dentro do site de vocês, existe alguma ferramenta que eu consigo validar? Algum certificado emitido pela escola de vocês. Acordou com esse candidato aqui, que me passou essa documentação. Eu queria saber se dentro do portal de vocês, do site de vocês, se tem algum local específico que eu consigo validar o certificado. Validar o certificado. Meu nome é Guilherme. Aí ele fala para o PEBA, fala o nome, tudo certinho. Se identifica como gerente da empresa. E eu passei o caminho das pedras, ele foi lá e teve a autenticidade do certificado para saber se aquele certificado era válido ou não. Isso aqui é um assunto. Ok. Fez certinho. Ótimo. Fui lá, mandei os documentos, ele me mandou o certificado do aluno. Tudo ok. Foi validado. Beleza. Maravilha. Mas onde eu quero aqui te falar? É sobre esse áudio aqui, ó. Você manda os seus documentos e além desses documentos, você manda o seu certificado. Vamos pensar. O certificado da Vestical Treinamentos. Passado alguns minutos, esse aluno, ou seja, aquele candidato que mandou para aquela vaga, vai receber um áudio dizendo isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Sem vergonha. Não vou te mostrar o número, não. Fiquei aqui. O que acontece? O certificado, esse certificado aí, o conteúdo programático dele é muito fraco, entendeu? A empresa contratante, ela não aceita, tá? Então, para evitar de perder a vaga por conta disso, o que eu aconselho? Fala bonito, né? Indire o contato lá que eu te passei. Eu te passei o contato. Porque dá para conseguir o certificado lá com eles. Conseguindo hoje, já atualizado o certificado, o conteúdo programático deles é o que a empresa contratante exige. Inclusive, a própria empresa contratante que pede para a gente poder estar indicando o contato deles justamente por conta disso, tá bom? Então, conseguindo o certificado hoje, quando for amanhã cedo, eu já estou encaminhando para o RH. Mas tem que conseguir ainda hoje. Não adianta conseguir amanhã. Se entrar em contato lá e eles falarem que não libera hoje, é melhor nem fazer. Porque amanhã já não adianta. Porque amanhã cedo eu já tenho que estar encaminhando para o RH. Então, tem que conseguir hoje até o final do dia. Não importa o horário, mas tem que mandar hoje. O quanto antes, melhor. Tá bom? Então, por enquanto, é isso aí. Boa sorte. Tomara que dê tudo certo. Dando certo, me avisa que eu já estou ok aqui e já seguro a vaga. É tanta malandragem. E a pessoa fala com tanta calma, com tanta perspicaz. Olha, e ela deixa aqui para a gente analisar aqui de forma fria. Você percebe que nem do Recursos Humanos ele faz parte. Porque ele falou assim, eu vou receber seu certificado e vou mandar lá para o Recursos Humanos. Que amanhã eles vão entrar em contato com você. A gente nem percebe essa fala ouvindo rápido. Mas diz o seguinte, olha. Olha, o conteúdo programático do qual eu irei indicar você para fazer o curso nesse lugar, aí sim a empresa aceita. Então, é esse aqui. Aí eles mandam embaixo um link para você comprar um curso. Quando você faz uma compra, primeira coisa, nem curso tem. Não chega nada para você. Não chega certificado nenhum. Não chega nada. Você simplesmente paga via Pix ou pelo seu cartão de crédito. Tem hora que eles colocam a R$490,00. Outra hora eles colocam a R$290,00. Eles colocam vários valores. Se você apertar essa pessoa e falar assim, não, esse valor eu não tenho agora, mas estou precisando demais da vaga. Não, então vou te enviar um outro link especial que só tenho, que só através desse link que você consegue fazer com preço melhor. Um exemplo, é R$490,00. Aí eles vão falar que vão mandar um link para você que é de R$100,00, promocional. E ele expira em tantos minutos. Você pode comprar e você já vai receber seu certificado em PDF e já me manda aqui. Que eu tenho que encaminhar lá para o Recursos Humanos. Aí você na ânsia fala, nossa, além de ser R$490,00, essa pessoa está me ajudando tanto. É um enviado de Deus. Só porque não é. É enviado capeta. Aí vai te mandar um link promocional te dando desconto aí de mais de R$300,00. Ele está facilitando. Aí você vai lá e compra na ânsia de conseguir a vaga. Porque qualquer um vai entender o seguinte. Não, se é para conseguir uma vaga dependendo só de R$100,00, eu vou pegar R$100,00 aqui que eu tinha para pagar da conta da energia, da água, do remédio. Ou vou pedir alguém emprestado. Eu vou me se virar R$100,00. Não é tão impossível de eu conseguir. E a causa é nobre. Então você faz, ou talvez você tenha até as suas economias. Ok, foi lá e comprou. Só que quando você compra, aquele WhatsApp nem te responde mais. Aí você fica assim, alguém tem que ser culpado por isso aqui. Mas você caiu num golpe. Essas pessoas, elas ficam acorda cedo e começam a divulgar vagas nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, jornal, todos os lugares. Contrata-se, exemplo, contrata-se porteiro e coloca lá o WhatsApp. Engraçado, que não tem e-mail, é o WhatsApp. Aí você manda pelo WhatsApp, porque é algo mais pessoal. Aí através do pessoal, eles te pedem os documentos, que é fácil você compartilhar seus documentos, suas fotos, enfim, para aquele WhatsApp. Todo mundo está mexendo no WhatsApp. E quando chega lá, ele te manda esse áudio. Que você tem que, esse curso que você me mandou, esse certificado, não, não, não. O conteúdo dele é muito fraco. Pode ser qualquer um, não é da vertical. Pode ser qualquer curso, pode ser da NASA. Pode ser de qualquer universidade, faculdade, pode ser qualquer instituição. O golpe está aí. Nenhum certificado vai servir para eles, somente daquele link. Certo? Que aquele link é o que vai proporcionar para você um curso. E com esse curso, você vai receber um certificado. Tanto é que eles emitem o certificado na hora. Se a gente prestar atenção, eles não estão vendendo o curso, eles estão vendendo o certificado. Isso é contra a lei. Aí você vai automaticamente clicar no link, fazer o pagamento e enviar rapidamente, porque amanhã ele falou que tem que ser rápido. Então é uma questão de urgência, eles te pegam nisso aí. Aí depois eles têm que achar um culpado. Quem? Você que estava atrás da oportunidade de emprego. Certo? Aí você estava lá, aí você caiu de um golpe, mas você não quer acreditar que caiu de um golpe. Aí você vai começar a entrar em contato com quem? Com o responsável daquele certificado sério, do curso sério que você fez, da instituição séria que você fez. Mas que alguém disse, alguém que você nem conhece, diz que não tem validade nenhuma. Aí normalmente, se fez o curso aqui na Vestical Treinamentos, aí você vai entrar em contato comigo, que é fácil me encontrar. Igual eu te falei, num canal desse tamanho que nós temos. Abre o nosso site, Vestical Treinamentos, bate no Google, vai me encontrar a minha cara todo lado. A maioria dos meus cursos tem o WhatsApp aqui embaixo e você vai entrar em contato comigo. Normal. Se você fez o curso comigo, então você já tem o meu contato. Ok. Você vai entrar em contato. Aí vai falar com um dos meus funcionários. Normalmente eles vão me passar, igual eu estou aqui. E eu que respondo o WhatsApp. Olá, tudo bom? Aqui é o professor Murilo. Tudo jóia? E eu costumo até dizer o dia e a hora, para a pessoa ver o que eu estou falando ao vivo. E às vezes eu chamo o vídeo, chamada para a pessoa ver minha cara e já me assusta. A pessoa assusta, fala, uai professor, o que foi? Deixa eu te explicar. Você caiu num golpe. Esse certificado da Vestical, ele é válido, tudo certinho, nosso curso é válido. Igual eu falei no começo do vídeo. Tudo válido, nosso NPJ, consultar aí, consultar aí em qualquer lugar que você consultar, você vai ver a validade do nosso curso. Ok. Receita Federal, os órgãos da Prefeitura, tudo certinho. Está tudo legalizado. Se você vir morar aqui na cidade, vem aqui pessoalmente. Porque normalmente essas pessoas fazem um curso online. São esses que normalmente reclamam. Aí eu falo assim, vou acalmando o coração dessa pessoa e falando que ela caiu num golpe. Que lá não era, para começar, não era vaga de emprego, era só uma isca. Aí eu pergunto, onde que era essa empresa? A pessoa nem sabe dizer. Não, professor, não sei onde era essa empresa. Qual o nome da pessoa que estava falando com você? Não, também não sei. Quando você foi lá na empresa, fez uma entrevista. Como é que foi? Não, eu não fiz entrevista. Você não sabe o endereço. Não sabe o nome da pessoa que falou com você. Não sabe onde fica a empresa. O nome da empresa. Você não sabe nada. Aí você está dando crédito para essas pessoas do que está dando crédito para mim. Aí a pessoa começa, é mesmo, né, professor? Eu falei, é, é mesmo. Então, simplesmente, a pessoa te deu um link, você pagou. Infelizmente. Você consegue acessar o curso? Não, nenhum curso não consegui, não. Porque tem uma senha, tem não sei o que, e começa a colocar dificuldade. Então, essa pessoa caiu num golpe. Infelizmente, é esse povo aqui. Inclusive, é a mesma voz. Talvez essa voz nem seja da pessoa em si. Talvez seja uma voz, várias pessoas fazendo esse golpe, mas quando eles vão gravar, grava com um aplicativo que muda a voz. A polícia, o melhor a fazer é o que eu falo. Faça um boletinho de ocorrência. Dá o número daquele que entrou em contato com você, daquele WhatsApp. A polícia tem meios de localizar. Por mais que essas pessoas comprem ali o chip, laranja, porque tem que ter um CPF, compra o nome de laranja, etc. Talvez a polícia não vai encontrar daquela vez, mas todas as pessoas que caírem nesse golpe começarem a fazer um boletim de ocorrência. E boletim de ocorrência, hoje, nem é necessário você ir em uma delegacia. Você pode fazê-lo via delegacia digital, não é? Então, isso é muito chato. Todo mundo sai perdendo. Olha o tempo que eu estou aqui gastando para explicar isso para você. E eu tenho aqui dezenas de vídeos falando a mesma coisa. E eu estou fazendo aqui falando a mesma coisa e eu vou fazer futuramente outros vídeos falando a mesma coisa. Infelizmente, dos golpes que muitas pessoas caem. É normal, não sinta mal, no sentido assim, ah, porque eu sou tão isso, eu sou tão aquilo. Não, não precisa falar isso, não. Relaxe seu coração, relaxa mesmo. Porque, às vezes, a gente cai mesmo, a gente está vulnerável, a gente está carente, a gente está disperso, a gente está em várias situações. Mas, infelizmente, acontece isso. Que as pessoas caem nesses golpes, assim, de uma forma, infelizmente, né? De uma forma, assim, muito, muito... Porque a gente se sente fragilizado, né? A gente sente, assim, de uma forma... Ai, que infelizmente isso aconteceu. Mas é isso aqui que eu tenho para explicar para vocês, tá? É isso que eu tenho para explicar. Vai desculpando, mas a gente tem que ficar mais atento, né? Por mais atenção que a gente tem, às vezes a gente pode cair, eu, você, eu já caí em golpe. Porque, né? Infelizmente, quase todo mundo, porque eles são ágios, eles pegam você na hora que você está mais vulnerável. Infelizmente. Você já caiu no golpe? Fala para mim. Deixa aqui nos comentários aí. Vamos trocar essa ideia. Vem, 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 Obrigado.